Fala queridões, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é mais um vídeo de react Dessa vez eu tô com a blusinha mais larguinha Que a Arujo tava quase estourando Não podia nem movimentar direito Mas enfim, torcemos pra essa pandemia acabar Pra, né, parar de comer Então... No vídeo de hoje eu vou reagir a Ingrid Araújo Ela vai fazer uma super descoloração global Mas antes eu quero falar com você que é novo no canal É a sua primeira vez aqui Se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski Seja super bem-vindo ao meu canal Aproveita esse momento e se inscreve E é claro, vai, deixa o seu like Porque eu sei que a minha queridona já deixa o like bem nesse Bom, então você já sabe, né Aqui nos cards vai estar a playlist com todos os reacts que eu já fiz E também eu quero pedir pra você me seguir no Instagram Que eu tenho feito várias lives lá Tenho chamado vocês pra conversar com o vídeo comigo Pra analisar vocês, a gente bater papo, né Inclusive, eu vou adotar um gatinho Tô pegando super dicas com vocês lá no meu Instagram Então, bora me seguir Rafa Bartoski, o mesmo nome do canal, tá bom? Espero você lá E agora vamos para o react da Ingrid Araújo Oi, meus amores Oi, Ingrid, tudo bem? Aqui é mais um vídeo do canal Obrigado E, gente, no vídeo de hoje Eu vou fazer uma descoloração global Você vai fazer uma global? Tudo pra vocês Global, gente, é Da raiz e as pontas Se vai dar certo ou não Mas eu vou tentar Seu cabelo é enrolado, né? Muito que dê certo Uma cacheada Uma descoloração global Imagina aí, se der errado O que não vai acontecer com este cabelinho machinho? É loucura E agora, bora no vídeo, né? Mas pode ser que dê certo Então, né, meus amores O primeiro passo aqui é passar o alicoco no cabelo inteiro Eu já tenho algumas luzes aqui no cabelo Mas elas estão bem pouquinhas Você tem luzes Vou desamarrar aqui, né? Pra vocês Olha como ela está, olha Tem algumas mechas Cacheada mesmo Nas pontas Mas daqui até que não tem nada Pausa Bom, gente Vocês viram que ela tem cabelo cacheado Vocês pedem tanto pra fazer uma cacheada Hoje chegou E ela vai fazer global Bom Ela tem luzes, né? Eu acho que cresceu bastante, né? E agora ela quer decidir Mas enfim O problema de luzes é o quê? As luzes normalmente São descoloridas, né? Né? Pra estar esse tom é descolorido Quando você faz uma global Aí você tem que passar no cabelo inteiro Então, onde está as luzes Corre o risco muito grande de ela quebrar Sabe? Ou derreter Sabe? Então, isso é o maior problema de se fazer uma global É se você tem luzes e mechas no cabelo Mas enfim Vamos ver aqui o que ela vai fazer Ela vai usar a hora de coco que eu tanto gosto Tem gente que não indica, mas Problema seu Eu indico E se você gosta do que eu indico Pode usar que dá bom Tá bom? Vamos lá Vou usar ele pra fazer Aqui uma umectação, né? Passar no cabelo inteiro Principalmente onde já foi descolorido Sim, super lindo Eu adoro trabalhar com óleo de coco assim Porque é muito mais fácil, né? Do que ele ficar todo melento É muito mais fácil Eu prefiro também Quando ele está duro assim Bora lá, né? Quando ele está sólido Ele fica tão gostosinho de passar Vamos usar o cabelo inteiro Olha, ela tem bastante cabelo, hein? Passar bastante, né? Sem dó É, tem que passar bastante Sem dó Eu vou deixar a gira aqui um tempinho Você é linda, viu? Enquanto isso eu vou pegar as coisas Você é muito bonita E vou deixar aqui tudo por perto Nossa, eu tô imaginando já lá aquele cabelo no cuiro Vai ficar tipo Beyoncé Aplicar na hora de preparar Misturindo, mostrando pra vocês E é isso, gente Vocês já viram que eu gosto da Beyoncé, né? Gente, tudo eu falo Beyoncé, Beyoncé Vai ser muito mesmo Bastante óleo Tá certo, tá certo Meu Deus É melhor proteger, né? Faz parte, né? Faz parte Então vamos preparar a misturinha, né? Como na embalagem marca Que é uma medida de pó Para duas de água oxigenada Ó, ela sabe a medidinha Ó, é legal que ela está usando Um produto profissional A marca eu não conheço Não sei se é boa ou se é ruim Mas é profissional, né? Quanto de água oxigenada Isso é bom já E ela sabe a medida, gente Ela sabe o que fazer Então provavelmente isso aí vai dar certo Ó, vocês viram que ela investiu em produto, né? Outra coisa Se vocês quiserem investir em um produto bom Tem os que eu uso aqui no canal Eu vou deixar o link Link não O WhatsApp Aqui na descrição Para você adquirir eles Tá bom? Mas ó, ela sabe fazer Ela sabe Então bora torcer Para que dê tudo certo Porque eu quero ver uma cacheada loira Hoje É verdade É verdade Quer dizer, às vezes não Voltei para passar a misturinha no cabelo Como vocês viram Eu já fiz a misturinha Já fiz Ficou Com a consistência perfeita E agora eu vou fazer uma divisão aqui no cabelo Para passar a misturinha Essa parte é muito importante A divisão Bom, gente Fiz a divisão aqui Eu dividi aqui Três partes Atrás eu deixei ele só uma parte Tá, legal Vou dividir aqui E agora eu vou começar a passar Meu Deus Bom, espero que ela não passe na raiz, né? É Ela tá deixando Ó Mas parece que isso vai dar bom, gente Ela não tá passando na raiz Gente do céu É tão bom quanto alguém faz, né? Antes de fazer pesquisa, né? Ai, que legal Que legal Quem aí é cacheada também? Escreve aqui nos comentários Bom É... Agora é esperar Ela vai aplicar A gente vai ficar olhando aqui Eu espero Ó Você tá chegando próximo da raiz Cuidado, né? Cuidado Você tá indo bem Cuidado Porque, gente Ó Quando fala pra ficar mais distante da raiz Não é tipo um centímetro É uns três dedos assim Sabe? Porque essa parte próxima da raiz Ela clareia mais Mais rápido Tá vendo ali, ó Já começou Ela não passou na raiz Mas começou a clarear já essa parte Então a parte desses três dedos Três a quatro dedos Da raiz até as pontas Ficarem mais claras É... É bem provável que fique Entendeu? Então Tem que se atentar a isso Nossa Mas ela se garante Ela se garante Mas você tá vendo Tá clareando bastante aqui, né? E você Se você tivesse prendido também Com papel alumínio Clareia mais rápido as pontas Então uma dica É pôr papel alumínio nas pontas Tá bom? É, eu acho que ela passou na raiz Já Colocar a touca aqui E vou Aguardar E eu volto daqui a pouquinho Pra mostrar pra vocês Certo É, ela vai colocar a touca de alumínio Voltei aqui, gente Deu 15 minutinhos já E eu vou Só pausa Gente Ó Uma coisa que eu não indico É você colocar uma touca de alumínio Numa global Porque Vai fazer Que nem eu falei no vídeo Da Da tia da Leila Leila? Cabelê Leila Não, Leila não Da Sheila Cabelê Leila Leila Não, então Não é dessa É da Sheila Que fica aquele bolo doido Aí coloca em cima Aquece tudo A raiz O que acontece? Eu sei que você sabe Então escreve aqui Nos comentários O que acontece Quando a gente Faz esse bolo doido E coloca o negócio E a raiz aquece Ela clareia mais E as pontas não Então o ideal é o que? É colocar papel alumínio Nas pontas Porque as pontas Vão clarear Menos Tá bom? Mas vamos ver O que aconteceu aqui Tirar, né? Vamos ver Tirar Olha Só Como Ficou Meu Deus Agora eu vou Nossa, tá quente É Agora eu vou Me conseguir tirar E Vou mostrar pra vocês, tá? Eu tô louco pra ver Essas pontas Bom, gente Eu tirei aqui Olha 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 a cor Tá laranja Não, tá mais pro amarelo Vou secar ele com o secador E eu vou ver se vai precisar eu passar mais Eu não sei Eu gostei desse tom, hein? Eu não sei se eu vou passar outro Eu vou secar com o secador Pra ver a cor que ele vai ficar O que você tá vendo aí na sua tela? Talvez eu passe Ele tá mais pro amarelado, né? Talvez eu passe mais uma vez A misturinha Ele não tá tão laranja Olha, seco Ele tá amarelo E a raiz quase Aqui na raiz ele ficou bem Uma corzinha assim Bem branquinha, sabe? Mas Ah Que abertura linda Pausa Não vou falar Que tá lindo, né? Porque tem gente que sempre fica Vou falar então Que descoloração linda Que abertura linda que deu Pra jogar um tom aí E você ficar uma Beyoncézona Nossa Mas ó Vocês perceberam que a raiz dela Ficou um pouco mais clara? É por conta daquilo Que fez aquele bolo doido E tampou Mas, meu Tá incrível Os seus cachos estão aí Nossa, ó Parabéns pra você Acho que não ficou tão legal Do jeito que eu queria E eu vou pegar E vou passar mais um pouquinho de Nas pontas Mais um pouquinho da mistura Vou fazer a misturinha Vou passar Certo Só que você vê Eu não vou passar a mistura pura Eu vou colocar um pouquinho De hidratação Vou colocar Essa hidratação aqui, ó Omega 3 Eu vou colocar um pouquinho dela Junto com a mistura E vou passar no cabelo novamente Pra mim ver se vai dar um resultado bom Porque, particularmente Eu não tô gostando desse resultado Ele tá muito Sei lá Amarelado Não tô gostando Aí eu vou passar Pausa Esse resultado Por um cabelo Grande Enrolado Com luzes Ficou muito bom Você fez uma vez E chegou nisso Então tá muito bom Muito, muito bom Mesmo Agora É óbvio, né Que não tem como Nenhuma ficar perfeito Agora é isso Vai pegar então As partes que você acha Que está mais escura E vai passar Só que tenta não fazer Aquele bolo doido Coloca Ah, tenta não Porque na diante ela já fez Você que tá fazendo aí Que você pretende fazer em casa Quando você for fazer Tenta não fazer esse bolo doido Você passa no papel Passa, né E coloca o papel alumínio E fecha O papel alumínio Deixa abafado ali Então ele esquenta E clareia mais Tá bom? Mas vamos ver aqui O que ela fez Meu, mas esse Fundo de clareamento Esse tom que abriu Gente Tá muito bom Não tá laranja Tá amarelo Porque tem aquele Laranja avermelhado Que aí Nada matiza Isso aqui Tá muito bom Inclusive Eu tava lá numa live Na live E falei com uma queridona Por conferência Lá no Instagram Me segue no Instagram E ela falou Que usou essa dica Ela descoloriu o cabelo Aí depois pegou A dica que eu dei De pegar a cor mais escura Que tá o cabelo E tingi o cabelo inteiro Pausa aqui Bom, gente E tingi o cabelo inteiro Pra igualar Porque tinha ficado manchado dela Ela igualou E depois de um tempo Que ela tratou Ela veio e descoloriu de novo Aí ela conseguiu igualar o cabelo Entendeu? Então, ó Cata a dica do Rafito aí Agora bora ver O que ela está fazendo Ela colocou o bolo doido Ó Ela colocou o capacete de astronauta 15 minutinhos Aí eu vou tirar Espero que não tenha passado na raiz Ah, isso já ficou na raiz, santa Por que você fez isso? Eu falei pra não fazer Eu vou tirar A raiz vai ficar mais clara Baixado, olha Abaço o pressio Pausa Gente, ó Pensa comigo Uma lógica É lógica O pó descolorante Ele não é um computador Ele não é um ser inteligente Que vai achar onde está mais claro E vai não clarear tanto E onde está mais escuro Vai clarear onde você passar Vai clarear por igual Onde está mais claro Vai clarear mais Onde está menos Vai clarear menos Ou seja Se está manchado Ele vai subir um tom de tudo Mas vai continuar manchado Então tem que aplicar Apenas onde você quer clarear Quem sabe um dia Eles não inventem Uma tecnologia dessa Que você está com o pó descolorante E ele sabe o que ele faz Ele clareia onde ele quiser Onde ele achar que deve Mas por enquanto Não tem ainda É a gente que tem que pensar Quando a gente vai fazer Tá bom? Bora ver aqui Olha essas partezinhas aqui Mas eu estou com medo De deixar E a conta E cair Sei lá É E pelo tanto que está claro aqui É capaz de cair Da raiz Aí Vou tirar Jesus Olha eu sei que ele Com o sacador Eu tenho as mechinhas Meio molhadas Mas a maior parte dele Está cedo Eu tirei lá Cariou muito E olha como ele ficou A raiz dele Ficou bem branquinho Nossa O tom que eu queria Que ele ficasse inteirinho Era esse aqui da raiz Mas Não ficou assim O tom que eu queria Que ele ficasse inteirinho É o tom da raiz Entendeu? Você queria que fica Ela já fez né? Se você quer que o tom fique clarinho Onde você tem que passar mais? Onde está escuro Não onde está mais claro Você consegue entender? Então é questão de lógica Para você poder descobrir O cabelo Você tem que pensar Analisar o que está ali E falar É assim que eu tenho que fazer Então antes de descolorir Você tem que ter um planejamento Depois que o descoloriu Você vê o que aconteceu E planeja de novo Tá bom? E é muito mais fácil Se você tem alguém Para te ajudar Pega alguém Um amigo que é Habilidoso Uma amiga Mas cuidado com esses amigos Pelo amor de Deus Cuidado Porque amigo Porque amigo Às vezes Não é amigo Ele quer te Enfim Cor Um pouquinho diferente Tem gente que está Do mesmo lado de você Mas deveria estar Do lado de lá As pontas Mas Eu vou Eu vou passar Ah, mas quando você Matizar ele E o colorir Vai ficar bonito Qual vai ser a cor Que vai ficar Então gente Coloquei aqui Esses dois Qual que você vai passar? Esses dois tonalizantes Na cor prata E a água oxigenada Volume 10 Qual que é? Coloquei esses dois Aqui dentro Você vai passar prata? Essa misturinha E agora eu vou passar No cabelo Para tonalizar Ai meu Deus do céu Pausa Gente Ela vai passar prata É O prata que ela está passando É quase um grafite O que vai acontecer? Onde está mais escuro Vai ficar um cinza Mais escuro Aquele famoso cinza Sabe o que eu estou falando? Escreve aqui nos comentários E na raiz Também vai ficar Um cinza Muito forte Sabe? Tipo Quase prata Não vai chegar no prata Mas Porque é muito escuro Esse cinza Mas enfim Vamos ver Porque se ela está passando É o que ela quer Mas enfim Mas é que Olhando no seu cabelo Essa abertura que ficou Você vai ficar Uma loira incrível Incrível Você está colocando Uma cor fantasia É tipo um Granny hair Inclusive eu tenho vídeos Aqui ensinando Fazer granny hair Só que não tão forte Quanto esses tonalizantes Fantasia Tá bom? Porque esses fantasia Ele tende a ficar Um pouco artificial Mas enfim Deixa eu ver aqui Para ver o que aconteceu Mas estou com dó Porque O seu tom de cabelo Você vai ficar Uma loira platinada Uma loira Beige Incrível Passar o tonalizante Olha Passei no cabelo inteiro Agora eu vou esperar Agir por 30 minutos E depois eu volto Aqui Tá? Bom gente Voltei aqui Com o resultado Depois de tirar Aqui o tonalizante Olha como ficou Olha Ficou Sei lá É Algumas partes Olha Ele ficou de 3 cores Olha os cachinhos dela Que lindo Olha os cachinhos dela Algumas partes Eu gostei Ficou legal Tipo assim Do prata Toda nessa tonalidade Aqui Todo assim Mas infelizmente Ficou Algumas partes Manchadas Tá vendo? Esse amarelinho aqui Não saiu Olha Ficou um pouquinho Manchado Ah o seu cabelo Ele é lindo Os cachinhos Você descobriu tanto E os cachinhos Continuam Meu Tá incrível Só que de verdade A cor Eu espero que você tenha gostado Porque foi o que você quis fazer Né? Mas Se eu tivesse que fazer Eu faria tudo de novo Só que diferente Né? Um pouquinho diferente Mas é isso Gente Eu Eu não fiquei 100% feliz Com a cor Ah tá Eu ainda vou procurar Um resultado melhor Vou fazer de novo Aguardar mais um tempo Dar uma recuperada Aqui nesse cabelo Né? Pra poder voltar Tem que recuperar O descolorante Sei que vai ter muita gente Que vai chegar pra mim Vai dizer assim Ah Do jeito que tava antes Tá mais bonito Sempre tem Eu sei que vai ter muita gente Que não vai gostar E que vai criticar Mas eu quis mudar Eu quis fazer Então É o que importa É o que importa E não importa a opinião De ninguém É o que importa Com certeza Mas ó Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa aí Eu gostei Você conseguiu descolorir Meu canal Se inscreve Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo Beijo queridona Tchau Meu Tchau Ela conseguiu descolorir De uma forma Que quase ninguém Na internet consegue Entendeu? O problema Ela mesma falou Que ela não gostou Tanto quanto Ela Esperava É que Ficou com dois Três tons Entendeu? Mas ó Queridona Me chama Me chama Me procura E me chama Enfim Vocês viram? Ah Eu não sei falar Porque Não sei o que falar Porque Eu gostei Mas Eu gosto desse tom Mas eu imaginei Uma outra Eu imaginei Ela tipo Loirona mesmo Porque o tanto Que descoloriu Eu falei Ela vai ficar Uma loira E o cinza Tipo assim É fado Ela não precisava Ter descolido Tudo aquilo Para chegar nesse cinza Você entende? Então foi só esse O meu tipo Mas é que Ela esperava Chegar nesse tom Então Para o que você Esperava Está ótimo E você está bonita Você não está feia Óbvio Ninguém vai falar Que ela está feia Porque ela não está feia A tempestade Tem um cabelo Dessa cor E é bonito Mas enfim É isso Você gostou E é isso que importa Super beijo para você E é isso aí Gente Eu estou aqui Dando as minhas explicações Mas vocês me entendem Eu gosto de explicar Os mínimos detalhes E gosto de saber Catar as palavras certas Para falar das pessoas E tratar das pessoas E eu acho que você também Que às vezes Dá umas cutucadas Nas pessoas Eu acho que você também Devia aprender A achar as palavras certas Porque as pessoas Têm Sentimento É isso aí então pessoal Eu, Rafito Vou ficando por aqui E vocês é claro Deixa eu vir para cá Eu vou fazer o meu Tchau Fiquem com Deus Se inscreve no canal Abraço para todos E tchau